Corre rapaziada ligada do Caldoberra Futsal, tamo de volta meu parceiro com mais um vídeo. Se você não me conhece eu sou o Bíblia aqui no Caldoberra Futsal, sou eu comando essa resenha que a gente faz aqui no YouTube. Quero que você seja muito bem-vindo, se for sua primeira vez aqui se inscreve aqui embaixo no vermelhinho e deixa o like aí no início do vídeo que é muito importante pra mim, tamo junto. Bom rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo muito show, de um drible muito sensacional, de um drible muito simples pra você fazer na hora do seu jogo, na hora do seu interclasse, no campeonato e você conseguir ser efetivo na hora do ataque, principalmente no jogo da beirada. Então se você joga de ala, por exemplo, esse drible vai te ajudar muito porque é um drible que funciona muito bem na beirada e ele assim, ele é muito tranquilo de fazer e ele chega a ser engraçado na verdade, porque você vai enganar o adversário de uma forma peculiar e vocês vão entender como que se dá esse drible. Olha, não esquece de mandar esse vídeo pro seu parceiro que gosta de driblar também, pro seu parceiro que curte futsal, que gosta de futsal também, ele não conhece o BR Futsal ainda, manda esse vídeo pra ele que eu tenho certeza que ele vai curtir. Compartilha esse vídeo também lá no grupo do WhatsApp do time, pra todo mundo poder pegar as dicas aqui do BR Futsal e poder melhorar e vocês ganharam os campeonatos, ganharam o interclasse, né papai? Porque é isso que importa, tamo junto? Então vamos lá, vamos aprender esse drible como que faz, vou mostrar pra vocês o passo a passo, é muito de boa, é muito simples, mas muito efetivo, como sempre, porque o que importa do drible é ser efetivo, papai. Tamo junto? É nóis! Bom rapaziada, então como vai funcionar esse drible? Ele é um drible que você vai usar muito o movimento do corpo, na verdade ele é mais um drible de corpo do que um drible com a bola, na verdade. E como que ele vai funcionar? Você basicamente vai dar um passe, vai dar um passe no vazio, como se você não fosse movimentar praquele lado, você vai dar um passe e vai sair com o corpo pro outro lado. Só que qual que vai ser a ideia? Como eu sempre falo com vocês, a diferença de quem vai dar o drible é que você sabe o que você vai fazer e o adversário não sabe o que você vai fazer. Então você tem muita vantagem em relação ao seu adversário por causa disso. Então qual que vai ser a ideia do drible? Você vai dar espaço no vazio, vai bater o pé aqui, vai fazer a jogada de corpo, só que você vai fazer a jogada de corpo e vai voltar pra bola que você deu o passe. Então você vai fazer basicamente isso aqui, ó. Tá com a bola, deu o passe, saiu e volta. Nessa balançada que você der com o corpo, o jogador com certeza ele vai acompanhar seu movimento do corpo, que é intuitivo. Ele tá vendo você sair, ele vai querer te acompanhar. Ele não vai ficar atento na bola. E esse drible ele é muito bom de fazer, porque realmente se você consegue ganhar do adversário ali, você sai cara a cara sozinho. Inclusive meu parceiro Footblack, que tem um canal no YouTube aqui também, muito pica, depois confere lá. Ele deu esse drible no joguinho que ele tava fazendo, que inclusive foi com o Vini, que é da Footz também, que tem canal aqui no YouTube também. Você provavelmente conhece os dois, né? E ele fez esse drible e olha como que foi muito efetivo essa situação que o Footblack lançou. Tá lá no Instagram dele, confere aí o vídeo, que toca. Então rapaziada, vai geral lá, se inscrever no canal do meu parceiro Footblack, que ele é muito fera. Então vocês puderam ver como o Footblack fez aí e funcionou muito bem. Então a ideia é exatamente essa, é você dar o passe no vazio, movimenta rápido com o corpo pro outro lado e sai. É só isso, não tem mais nada pra você fazer no drible. Ou seja, o cara tá na marcação na sua frente, você dá o passe devagar, bate o pé e sai. Importante, importante de lembrar, que eu esqueci de falar. Você não pode dar esse passe muito forte, né? Obviamente. Por quê? Porque se você não vai conseguir recuperar. Se você der esse passe na beirada pra dar a finta muito forte, na hora que você bater o pé, você já não vai conseguir chegar mais. Então é muito importante você calibrar a força desse passe, que seja uma força não tão fraca, que o cara vai conseguir recuperar e não tão forte que você não vai conseguir chegar na bola depois de novo. Então o passe tem que ser, assim, calibrado. Pra ser um passe que você vai conseguir ganhar na frente, mas que você vai conseguir chegar. Se você não conseguir chegar, não adianta nada. E outra coisa muito importante pra esse drible também. Se você der esse drible e tiver uma cobertura atrás, ele vai conseguir chegar muito rápido na bola e tirar antes de você conseguir retornar. Por quê? Porque quem tá na cobertura, ele já tá vendo o jogo numa visão maior do que o seu adversário tá na sua frente. Se o adversário tá na sua frente, ele tá focado em você. A cobertura não, tá focado em você, no companheiro dele de time e na bola. Então quando você der esse passe no vazio e sair pro outro lado, a cobertura vai focar na bola. Ela não vai focar em você porque a distância de você pra ele, né, pro adversário que tá atrás de quem você tá driblando, ele vai conseguir ver a bola saindo e que você tá indo pro outro lado fintando só. E aí ele vai antecipar e vai tirar a bola. Então, muito importante. Assim como no vídeo lá do Futeback, meu parceiro, você viu que ele fez esse drible e não tinha cobertura. Ou seja, não tinha ninguém atrás do adversário que você tá fazendo o drible. Então é muito importante fazer esse drible na situação de um contra um. Beleza? Então eu vou fazer mais uma vez ali, mostrando o passo a passo, mas é bem simples, é só isso. Dá o passo no vazio, fita o corpo pro outro lado e sai pra bola. Tamo junto? É simples assim, papai. Simples assim, mas ele funciona muito bem. E esse drible é muito fera. Muito fácil de aprender. Então, prepara pra lançar no seu apelado que eu quero ver, hein. E se você quiser mais dribles como esse, confere a playlist aqui do BR Futsal. Vai tá linkado aqui em cima. Não deixa de ver lá que tem muitos dribles top. Tô numa sequência de vários dribles aí ensinando pra vocês. Inclusive, saiu o vídeo aqui de três dribles pra você fazer na cara do goleiro. Então, pra você nunca mais perder aquele gol cara a cara, três dribles pra vocês. Confiram aí porque esse vídeo tá muito top. Tamo junto. BR Futsal tá na área. Compartilha. Tamo chegando nos 300k. É nóis, hein, rapaziada? Conto com vocês. Valeu? Tamo junto. É nóis.